O problema hídrico trouxe aí, já traz algum problema na nossa produtividade, né? Então, assim, a gente já espera que a nossa produtividade nessa safra 23, 24 já seja comprometida por causa desse problema. E é o efeito dominó. Saiu um estudo agora no fim do mês de novembro que a gente está com 75% da nossa área já plantada de soja. Isso significa aí, ano passado a gente estava com 88% nessa mesma data. Então, assim, a gente já teve uma queda na área de plantio. E as que foram plantadas estão aí, pesaroso, com a queda de produtividade, né? Então, assim, a gente espera que seja normalizado, né? Mas já foi bem afetado.